Como é que ele estava cansado nas primeiras rodas? Parece que ele estava tomando muito dano. Eu acho que era um ponto em que eu pensava que a luta ia ser parada. Havia algum ponto em que ele estava realmente fora? Você pensou que ele ia ser parada? E como ele fez essa recuperação? Então eu estou um pouquinho acostumado. A gente tinha essa pressão aí. Tinha um gosto de sangue na boca, na verdade. E quando chegar aí dentro do cage, a gente passar por isso e saber suportar. Nós passamos isso fazendo treinamento muitas vezes. E você tem que se acostumar a esse tipo de pressão. Eu estou acostumado a sentir o gosto do meu próprio sangue na minha boca. E nós fazemos isso em treinamento. E quando vamos no cage, nós podemos passar por isso sem problemas. Você está feliz? Ou você está ecstático? Porque esse foi um dos maiores comebacks que você já viu. Você parece que é um dia normal. Você está bem feliz. Você está animado por isso. Porque foi um dos maiores reversos que eles já viram na história. Você está animado? Porque parece que você está meio calmo. Eu costumo lutar mal quando eu não fico nervoso. Hoje foi um dia em que eu não me senti nervoso. E aconteceu isso. Eu lutei mal. Estou um pouco triste comigo porque não mostrei o que eu treinei. Não usei o que eu treinei. Mas, graças a Deus, eu saí com essa finalização. É uma coisa que eu treino desde muitos anos. Eu faço a parede de jiu-jitsu. E sempre que eu estiver em perigo, eu vou correr atrás do meu jiu-jitsu. E vou tentar finalizar. Sempre. Bem, isso acontece muito quando eu estou calmo antes da luta. Eu lutei mal. E hoje foi um dos dias em que eu estava muito calmo e sereno antes da luta. E eu senti que eu lutei mal. É por isso que eu não estou tão feliz agora. É porque eu estou um pouco triste com mim. Eu não mostrei tudo que eu treinei. Mas, você sabe, obrigado a Deus que eu cheguei lá. E eu cheguei a um ponto em que eu poderia usar meu jiu-jitsu. E isso é o que eu faço quando eu pego as pessoas na luta. E quanto maluco me ameaçou o inimigo? Quanto maluco me ameaçou? Quanto que te machucou aquela joelhada? Não, não machucou tanto não. Mas senti um pouco, né? Ficou um pouco tonto na hora. Mas deu pra recuperar logo e voltar. Eu senti isso. Eu fiquei um pouco tonto naquele momento. Mas eu senti que eu poderia recuperar. E, sabe, funcionou bem. Antes de hoje, Minotauro estava aqui. E nós perguntamos sobre o status da MMA brasileira. E ele disse que estava bem. Eu gostaria de receber sua resposta. Sua resposta a isso. Durante o dia, hoje, o Minotauro estava aqui. Eles perguntaram sobre a situação do MMA nacional. E ele disse que estava ok. Não estava muito bem. O que que tu acha dessa resposta? E o que que tu acha sobre o MMA nacional hoje em dia? É... No Brasil as equipes são um pouco desunidas. Eu acho que falta mais união. A gente... Principalmente a gente que é do Norte tem... Mais atletas de pontas lá no Norte do Brasil. Mas falta mais a união da galera. Pra gente formar um time grande. E a gente luta qualquer um fora do mundo. Eu sinto que no MMA no Brasil, Os equipes não estão muito próximos com os outros. Eles não estão muito unidos. E tem pessoas do Norte do Brasil, como eu, Que são muito bons lutadores. Mas, sabe... Eles não podem realmente mostrar o seu talento. Porque muitos dos equipes não estão unidos. Eu sinto que os equipes precisam se unir mais. E trabalhar juntos. Poder com alguém todo mundo. Tu machucou o teu joelho nessa luta? É, eu senti um pouco ele no início da luta ali. Aqui eu senti meu joelho. É, e aí deu uma travada nele. E aí deu uma diminuída no ritmo também. Sim, eu senti... Eu sinto meu nele no começo da luta. Eu senti... Batei um pouco aqui. E a... Mas eu me vipei... Quando o Lúcio estava no topo de pincel no primeiro round, estava-se assustado que o jogador saiu no topo, certo? Quando ele estava em cima de ti ali, dando aqueles socos ali, você ficou com medo que o juiz parasse a luta naquele momento? Sim, sim, com certeza. Só que meus coaches estavam gritando para eu não parar, ficar movimentando ali para não parar a luta e eu fiz isso. Sim, sim. Eu senti que ele pode parar. Cada vez que eu ouvi a sua voz dizendo algo, eu me movi para evitar a luta.